Fala pessoal, meu nome é Rafael Pino, esse é o meu canal sobre rock e hoje eu vou comentar as notícias mais importantes do rock'n'roll mundial que se passaram nessa última semana, que tá terminando duas notícias relevantes barra irrelevantes Primeiro que o Smash Mouth, a banda Smash Mouth finalmente declarou oficialmente, anunciou ali sua aposentadoria eu particularmente nem sabia que o Smash Mouth ainda tava em atividade e parece que depois de uma vergonha ao vivo ali, um vexame ao vivo que o vocalista passou os caras realmente anunciaram a aposentadoria da banda e parece que não é uma banda que tava muito forte, né eu pesquisei aqui e o último disco dos caras de estúdio aparentemente foi em 2012 então já mostra que a banda tava bem desanimada, né, bem constante e tal e infelizmente, assim, não tanto pelos caras terem aposentado agora porque já era uma banda antiga e tal mas eu acho que foi uma banda meio injustiçada, né eles surfaram ali naquele sucesso, naquela onda pop rock que teve no final dos anos 90 com o mês de 2000, junto com outras bandas tipo Sugar Ray, New Radicals, né bandas que não conseguiram realmente se sustentar, criar uma base forte acho que esse segmento de fãs do pop rock não é um fã muito firme um fã muito... uma base de fãs muito sólida é um fã que dispersa facilmente pra outros estilos e tal o Smash Mouth, infelizmente, ele sofreu com isso mas é uma banda aí que conseguiu pelo menos emplacar um hit histórico, né que é o All Star, pelo menos aqui no Spotify com mais de 700 milhões de plays é um grande hit, né, todo mundo conhece aí da virada aí de 99 pra 2000 é uma música muito conhecida até hoje, muito importante mas infelizmente, é disparadamente, assim, o maior sucesso dos caras eles lançaram I'm a Believer também, que eu acho que é um cover que entrou naquele filme de Shrek Walking on the Sun também, que é uma música bem legal mas ficou só por isso depois eles lançaram, eu lembro de um clipe Pacific Coast Party, cara, que é uma música legal também mas já vingou bem menos tinha um clipe dos caras num cruzeiro, num iate, assim e depois ficou só nisso mas é uma banda que às vezes passa despercebido eu acho que é meio injustiçado porque se você for ouvir os discos dos caras se pegar pelo menos os dois primeiros discos aqui de 97, de 99 cara, você vai ver que tem muita coisa legal era um som pop leve, pop no sentido de leve, assim, mas tem muito experimentalismo muito teclado, som de teclado legal, muita influência de Riscar então eu recomendo, cara, que você pare um pouquinho pra ouvir o Smashman pegar pelo menos os maiores hits aí dos caras, dá uma escutada é uma banda que merece essa atenção assim também como todas essas bandas, cara, dessa geração ali que são bem legais, cara, o Sugar Ray era outra banda bem massa tipo, que infelizmente não conseguiu prosseguir muito, né e é isso aí só que realmente All Star conseguiu atingir o patamar é com certeza uma música aí que gerou uma graninha pros caras até hoje é... é uma música bem legal bom, a segunda notícia que puta, é até na minha opinião vergonhoso, assim parece uma piada, né que rolou aí nos últimos dias que o Rock in Rio teria anunciado oficialmente o Coldplay no line-up aí do... da próxima edição que pra mim é uma vergonha, né, cara assim, tipo, não é nenhuma novidade, sabe e... os caras se vangloriam ali de trazer novamente Coldplay que é uma banda, mano, que só tá cada vez se afundando mais num pop tosco e... é carne de vaca, né os caras tocaram já no Rock in Rio se eu não me engano, uma ou duas vezes é um show que, meu não é mais rock, não agrega mais em nada, assim tipo, Rock in Rio que tá cada dia mais vergonhoso, né, cara os caras já... é... já anunciaram sei lá, Ivete Sangalo Justin Bieber é... como chama aquela Ludmilla, sei lá então, assim, é uma vergonha daí vem os caras ah, Rock in Rio sempre foi pop mano, compara as edições nos anos 80, anos 90, 2001 você vai ver a diferença, hein que tá um lixo cada vez mais um lixo acho que a última boa mesmo foi 2011 que realmente tinha muita banda boa mas o Rock in Rio tá cada dia mais vergonhoso, assim tipo, é... no máximo os caras fazem um dia ali que é o... tem um dia legal do Metal ali que tem o Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth mas o resto é só porcaria, cara se bobear não vai ter mais nenhum outro dia mais rock é... e o Coldplay é, meu é mais um... um sinal disso, cara é uma banda pra quem realmente não curte rock de verdade quem anima com a presença do Coldplay no Line Up é a galera que realmente não curte rock é um bom medidor, assim pra você ver se a pessoa realmente gosta de rock ou não é ver se ela anima aí com o Coldplay então, assim, é uma piada é... um Coldplay sem trasse deveria ser o contrário deveria ter um dia mais pop, entendeu? que daí entra o Coldplay e tal e o resto devia ser tudo rock é ridículo, porque show de rock e show de grandes bandas lotam pra caralho de gente que realmente curte a banda realmente gente que curte rock vai lá no evento pra prestigiar essas bandas mas não, eles preferem trazer Ivete Zangalo mano, quem quer ir no show da Ivete Zangalo vai lá pro Rock in Rio pra ir no show da Ivete tipo, ó então, assim é isso tanta banda foda pra chamar, pra trazer e... e fica essa vergonha aí mas é isso aí, pessoal é... deixa aí a opinião de vocês nos comentários falou, abraço